Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós recebemos o professor da Unesp em Ourinhos, Edson Piroli, autor do livro Água por uma Nova Relação. Professor Edson, gostaria de agradecer a sua participação aqui em um programa da TV Unesp. Obrigado pelo convite. Professor, a temática da água é o tema central do seu livro, inédito, recém-lançado, e é fruto de anos de pesquisa, de dedicação a essa temática hídrica. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que surge essa temática e a emergência desse tipo de discussão. Sim, desde a época da faculdade, quando estudava bacias hidrográficas, eu comecei a perceber que tudo o que acontece nesse espaço, ele acaba sendo registrado lá no rio, lá na água, né, que é o final da bacia. Então, a partir daquele momento, eu desenvolvi os estudos voltados para a aplicação de geotecnologias para manejo da água em bacias hidrográficas. E como que isso surge para ser colocado no livro, né, nessa perspectiva de pensar essa nova relação que é necessária com a água, como diz o título da sua obra? A partir dos trabalhos realizados em nível de graduação, pós-graduação, com alunos, e também nas disciplinas, nós temos observado que, embora nós temos atualmente um arcabouço legal bastante amplo, e embora nós temos muitas campanhas que tratam dessa temática, os resultados ainda são pouco visíveis em termos de corpos d'água. Nós vamos em um trabalho de campo na margem de um córrego e nós verificamos que ele está totalmente degradado, as águas estão poluídas, não há mais nenhuma forma de vida ali dentro, e aquelas águas muitas vezes são captadas para serem usadas para atendimento da população. E isso ocorre por conta das mudanças que têm acontecido na cobertura da terra e também pela ampliação das áreas usadas para a produção agropecuária e para a implantação de cidades e das infraestruturas urbanas. Então quando você tem a retirada de uma vegetação nativa, que era o normal aqui no nosso estado, no nosso país, e que permitia taxas de infiltração da água no solo muito grandes, você tem uma mudança nessas taxas de infiltração, um aumento no escoamento superficial da água, carregando tudo o que tem na superfície do solo para dentro dos corpos d'água. E isso traz então como consequência toda essa contaminação e além disso traz como consequência a redução da água disponível para brotar nas nascentes. Porque se nós não permitimos que a água infiltre quando chove, a quantidade de água que vai sair na nascente é menor. Então nós começamos a observar que o volume de água dos rios, tanto pequenos quanto grandes, ele tem uma variação anual que é normal, mas em taxas médias, em longos períodos, se observa que tem reduzido. E isso então nos coloca em um risco bastante grande porque podemos ter falta d'água cada vez mais grave nos próximos anos e décadas devido a essa falta de manejo. Então a proposta da nova relação é fazer com que as pessoas se tornem novamente próximas à água. Porque historicamente as cidades se desenvolveram e as vilas, enfim, até mesmo as propriedades rurais eram sempre construídas próxima a uma fonte de água. Nas últimas décadas, com a facilidade de trazer água de regiões mais distantes por conta do bombeamento hidráulico e tal, as pessoas passaram a receber a água dentro de casa sem saberem de onde essa água vem. E muitas vezes, se elas vissem onde a água é captada, teria uma preocupação muito grande porque a água obviamente é tratada para ser entregue nas casas. Mas os rios de onde ela é captada originalmente, muitas vezes são contaminados, poluídos. Existem muitos casos de sistemas de lançamento de efluentes que estão à montante, ou seja, acima dos pontos de captação da água. Então está se poluindo ao mesmo tempo que está se coletando água logo abaixo para levar para as pessoas. E aí nessa nova relação, o que nós esperamos é que cada indivíduo perceba que ele tem uma relação com a água, além daquela que já é intrínseca. Nós somos 70% água. Nós precisamos de água todos os dias. Aqui ao nosso lado nós temos um copo de água. Todas as atividades econômicas são realizadas em função de ter ou não ter água. Então, por conta disso, a água faz parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes não temos essa percepção. E aí nós vemos as pessoas construindo casas, as pessoas impermeabilizando o quintal, a infraestrutura urbana toda impermeabilizada. Então a água da chuva que cai e originalmente infiltrava, ela não infiltra mais, ela escorre toda superficialmente. E cada chuva, mesmo pequena, ela traz um volume de água bastante grande para a superfície. E essa água que não infiltra e não é retida em lugar nenhum, ela é encaminhada rapidamente para os pontos mais baixos do relevo. E nesses pontos mais baixos, atualmente nós temos muitas ruas e avenidas. Então nós temos os casos das grandes inundações, dos carros, das pessoas sendo arrastadas, em alguns casos ocorrendo mortes. E tudo isso é reflexo da impermeabilização. E que as pessoas desconhecem. Que as pessoas desconhecem e que cada um faz, porque o nosso hábito aqui, se você for ver nas áreas urbanas, nós temos praticamente 100% dos quintais impermeabilizados em quase todas as casas. Aí para você ter uma ideia, aqui onde nós estamos, há 100 anos atrás, ou provavelmente menos, a cada metro, uma chuva de 20 milímetros, caíam 20 litros de água. E neste local, provavelmente infiltrava 100%. Agora, caem 20 litros, e esses 20 litros são levados para algum lugar. Então essa água acumulada na superfície, ou em canalizações na superfície, e jogada em alguns pontos, ela traz, além dos problemas de inundação, que são bem severos, ainda traz processos erosivos muito graves, e ainda traz o assoreamento, porque ela transporta sedimentos e tal, dos pontos mais baixos do relevo e do leito dos rios. E nesse processo ela também carrega contaminantes. E aí, se tem alguma vida lá dentro do corpo d'água, ela acaba também sendo comprometida por conta dessa, da má qualidade da água que chega lá. Professor, muito foi falado especificamente em 2015, estamos vivendo uma crise hídrica, né, 2014 para 2015, escassez de água. A escassez de água, ela é um tema emergente, mas há essa conscientização, essa sensibilização, no sentido do uso adequado, né, desse manejo adequado d'água, né. Então a gente comentou agora sobre a questão da inundação, da hipermeabilização, mas como fica a questão da escassez desse recurso natural, que as pessoas imaginavam num primeiro momento, não, que ele não poderia acabar. Sim, de fato, a quantidade de água que existe no nosso planeta, ela é a mesma, praticamente em toda a história evolutiva, e continuará sendo a mesma. Porque nós, apesar das tecnologias que temos, não podemos destruir água e nós não podemos criar água. Nós podemos fazê-la mudar de estado, né, nós podemos interferir no ciclo hidrológico e nós podemos modificar a cobertura da terra em regiões muito amplas, de uma maneira muito intensa, onde, então, nós teremos essa questão da escassez. Então o problema da escassez e a questão da crise hídrica, ela é muito mais relacionada a um manejo inadequado, a falta de planejamento e a falta de gestão da água, do que da água em si, porque a água continua existindo. Se você for olhar as taxas de precipitação aqui na nossa região, as taxas anuais, elas giram em torno de 1.300, 1.400 milímetros, e isso tem se mantido. A diferença é que, há 50 ou 100 anos atrás, 80% da água das chuvas que caía, infiltrava. Se ela fosse bem distribuída ao longo do ano, infiltrava 100%. Hoje, em áreas urbanas, mais de 80% não infiltra, é escoada superficialmente. Então, deixa de ficar armazenada e ela vai embora muito rapidamente, levando um rastro de destruição junto com a água e não ficando armazenada nem para brotar novamente na nascente e nem como umidade no perfil superficial do solo para ser usada pelas culturas agrícolas ou pela vegetação nativa, que aí vai crescer e vai evaporar e jogar também água na atmosfera. Então, ela foi embora, nós perdemos. Que é a compreensão do ciclo hidrológico, que é um dos temas abordados no livro, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Edson Piroli da Unesp em Ourinhos. Professor, nós comentávamos sobre o ciclo da água, ciclo hidrológico, em que medida o entendimento desse ciclo como um todo, que é uma das questões abordadas logo no início do seu livro, a água por uma nova relação, pode favorecer essa sensibilização cidadã, esse melhor entendimento sobre a importância desse recurso natural. Sim. Bom, o ciclo hidrológico, ele pode ser analisado a partir de qualquer ponto, mas vamos fazer uma análise a partir da radiação que chega do sol e que começa os processos de evaporação na superfície da terra, tanto do solo, quanto dos seres vivos, quanto da água em grandes reservatórios. Então, essa água, ao evaporar, vai se juntar em altitudes um pouco maiores, em gotículas que vão se tornando maior na medida em que vão se aproximando e até o momento que ela se torna, ela toma um tamanho suficiente para precipitar. Então, aí caiu a água sobre a superfície novamente. E aí ela vai de novo, ou ela escoa superficialmente, ou ela infiltra, ou ela vai para o rio, e aí, pela evaporação, ela volta para a atmosfera, e assim por diante. Também, nós temos no ciclo o componente da evaporação das plantas, que é muito importante. E a cobertura original do nosso país era quase que 100% de florestas, de vegetação arbórea, com altas taxas de evaporação. E isso interferia nas chuvas regionais. E isso também explica uma variação nas chuvas em algumas regiões, principalmente continentais, porque nós não temos mais a formação de vapores regionais em quantidade suficiente para formar chuvas importantes. E aí vem um aspecto que nós temos que considerar, que na atualidade está ocorrendo um avanço muito grande sobre a Amazônia. E a Amazônia tem um papel fundamental para o clima do mundo, principalmente porque aqueles bilhões e bilhões de seres vivos, principalmente árvores, estão jogando por dia milhões e milhões de litros de água na atmosfera. E aquela água, além de formar chuvas, ela forma como que uma barreira para algumas frentes de ar, que são, então, elas são retidas nessas regiões, não passam por aqui e chovem nessa região. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a água evaporada na Amazônia, ela é direcionada por algumas correntes de ar em direção aos Andes e volta um pouco pelo sul, sobre a Bolívia, sobre o Paraguai, sobre o sul do Brasil e sudeste, algumas regiões do centro-oeste. E ao chegar aqui, por ter aquela barreira da Amazônia, ela fica retida e chove. Se a Amazônia deixar de existir, provavelmente nós deixaremos de ter chuva nessa região. Existem muitos trabalhos científicos que apontam este risco. Então, isso é um dos exemplos de interferência no ciclo hidrológico. E também no ciclo hidrológico, nós temos a questão da água subterrânea, que é um outro aspecto fundamental e que também não está sendo manejado e gerido adequadamente. Por quê? Porque a água da chuva que infiltra, ela pode ficar nas camadas superficiais do solo e voltar rapidamente para a superfície ou brotando em pontos mais baixos do relevo ou se acumulando em algumas fendas ou em regiões de acúmulo e aí sair na forma de uma nascente. Ou ela pode infiltrar profundamente e ser armazenadas nos nossos aquíferos. São os lençóis profundos. Um exemplo de aquífero que nós temos aqui na nossa região, o Bauru, o aquífero Guarani, que é muito conhecido. E esses aquíferos, eles são fruto do acúmulo de água de dezenas, centenas e milhares de anos. Porque nós temos aquíferos a centenas de metros de profundidade. Então a água que cai hoje na superfície, ela pode levar centenas de anos para chegar lá. E aí o que está se fazendo hoje com essa água? Está se buscando, via poços profundos, essa água em um tempo que é dias ou semanas se faz o poço e você já tem acesso àquela água que levou centenas, milhares de anos para chegar lá. Então nós estamos avançando na poupança do futuro para usar hoje, para criar a falsa ideia de que nós temos água em abundância em algumas regiões. Então aqui em São Paulo nós temos regiões como Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto e outras, onde foram perfurados muitos poços profundos e isso tem mantido a economia desses locais aquecida, mas a água superficial já é pouca e a dos poços profundos está diminuindo. E ao longo dos anos, se não houver um controle, um manejo adequado do consumo dessa água, poderá não ter mais nem na superfície e nem profundamente. E tem mais um risco que essa água profunda corre, que é a questão da contaminação. A água de nascente é uma água normalmente pura. Todo mundo sabe, se tomou lá na nascente ela é pura. Por quê? Porque ela passa por dezenas, centenas de metros de terra, de solo, e vai se purificando, vai deixando os contaminantes por ali. Então quando a água chegou lá no Aquífero Guarani, depois de todo o trajeto, ela chegou completamente limpa. aí quando você abre um furo que leva da superfície até o Aquífero, você abriu um canal de contaminação imediata. E se cair óleo, veneno qualquer, um agroquímico lá dentro, a descontaminação é quase impossível. Então o ciclo hidrológico, ao não ser conhecido e entendido pelas pessoas que tomam as decisões e pela sociedade, pela população em geral, ele começa a sofrer essas interferências que vão trazer as consequências que nós vemos e chamamos de escassez, que chamamos de crise hídrica. E aí vem mais um detalhe importante. A população não sabe disso. A maior parte das pessoas não sabe. E quem são as pessoas que tomam decisões pela população? São representantes da população. Nós estamos em um processo eleitoral. Então nós vemos o vereador na campanha dizer que ele está preocupadíssimo com geração de emprego, com trazer indústrias, com construir hospital, com construir escola, creche e tudo mais e achamos isso excelente. Porém, pouco nós vemos algum candidato em qualquer nível político aqui no Brasil dizer que ele está pronto para fazer uma gestão adequada da água porque essa gestão adequada da água ela vai resolver grande parte dos problemas da educação vai resolver grandes partes do problema da saúde inclusive econômico porque se você tem água você tem uma economia muito mais sólida e com perspectivas de crescimento se uma empresa sabe principalmente multinacional que numa determinada região falta água ela vai para lá não vai né. Professor todas essas questões elas são abordadas neste livro e exatamente porque o senhor vislumbrou essa conscientização essa socialização de informações para provocar esse entendimento e ações mais efetivas para esse manejo adequado mas a gente fala um pouco mais sobre as contribuições daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e recebemos aqui no estúdio o professor Edson Piroli da Unesp em Ourinhos ele é autor do livro Água por uma Nova Relação professor nós comentávamos a importância desse domínio temático sobre a questão hídrica pela sociedade eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que esse livro vem a contribuir nessa direção. Sim o desafio foi escrever um livro que traga reflexões acadêmicas numa linguagem que uma pessoa que não é especialista da área consiga entender. Por quê? porque se eu escrevesse mais um livro de hidrologia ele seria lido por especialistas que usariam nas suas pesquisas nos seus trabalhos mas que talvez tivesse uma dificuldade de chegar até a pessoa que lida diretamente com a água então eu pensei como é que eu levo essas ideias para o cidadão para a dona de casa para qualquer profissional e também para aquele profissional que vai ser um secretário de um município que vai ser um prefeito que vai ocupar um cargo de gestão ou que vai trabalhar por exemplo atuar num comitê de bacias hidrográficas então eu fui organizando de uma maneira que as reflexões vêm acompanhadas de alguns exemplos demonstrando então que quando não se maneja você tem consequências e a ideia é que a pessoa passe a partir do livro a entender que aquela grande erosão que tem lá perto da casa dela ou aquele buracão como muitas vezes chamam é consequência da falta de manejo é consequência da falta de conhecimento das pessoas que estão tomando as decisões e não estão considerando aspectos fundamentais do manejo da água que é mantê-la no sistema nós temos visto na nossa região muitas cidades retificando córregos canalizando córregos para que a água seja jogada o mais rapidamente possível e em Ourinhos nós tivemos um caso de uma senhora que foi arrastada pela água na margem de um córrego canalizado morreu por causa disso em um momento que não chovia onde ela estava a chuva estava ocorrendo nas cabeceiras da microbacia urbanizada então toda a água concentrada na superfície foi acumulada chegou instantaneamente naquele leito e a pessoa estava lá juntando água e de repente esse volume de água a arrastou levando a vida dela então essas questões é que eu tento tratar no livro de uma maneira que quem não seja um especialista possa entender baseado em dados concretos originados de pesquisas e quem fala um pouco mais sobre as contribuições principalmente pelo foco acadêmico para os estudantes de geografia o curso que é ministrado em Ourinhos é o professor Rodrigo Manzioni no ponto de contato de hoje e vamos ouvi-lo Nós nos conhecemos desde a época de Botucatu quando eu era aluno de mestrado e ele era aluno de doutorado e justamente da vivência do professor Edson durante esses anos todos ele é engenheiro forestal de formação e sempre trabalhou com a temática de sistemas de informação geográfica aplicações espaciais de geotecnologias e durante esses anos se aproximando cada vez mais da geografia vindo a dar aula no curso de geografia onde nós nos reencontramos eu já trabalhava aqui em Ourinhos quando ele veio dar aula aqui e eu acho que nesse livro reflete bem a experiência de vida do professor Edson sempre teve desde a sua criação desde a infância contato com a natureza isso também condicionou as escolhas profissionais dele e esses anos todos trabalhando aqui com os nossos alunos na graduação em geografia tanto no bacharelado como na licenciatura e também na pós-graduação em Presidente Prudente onde ele atua eu acredito que esse livro conseguiu reunir a bagagem técnica que ele tem nos estudos espaciais nos estudos geográficos com a visão integradora que a geografia precisa ter uma visão que una essa parte humana com essa parte física da geografia e acabe convergindo por uma visão integrada do recurso água que envolve todas as questões de ocupação do uso da terra de relações socioambientais considerações sobre as relações de trabalho das regiões tudo que a geografia se propõe a estudar sobre essa ótica da água e eu acho que as contribuições do professor Edson são muito valiosas nesse sentido que é uma obra única ao tentar unir essas temáticas tentar não porque ele fez isso naturalmente durante a vivência dele a construção dessa obra não aconteceu de uma hora para outra é um reflexo interessante da carreira de um professor professor falamos bastante da contribuição do diferencial dessa obra para a gente encerrar então como que as pessoas podem ter acesso e problematizar cada vez mais essa questão da água bom o livro foi lançado pela Paco Editorial então acessando o site e digitando água e Piroli encontra também pode contatar pelo meu e-mail da Unesp é pirole arroba ourinhos ponto unesp ponto br pirole com um L só e eu trabalho em Ourinhos e na pós-graduação em Presidente Prudente nesses dois campos também nós temos exemplares que as pessoas podem pedir e é importante que quem considerar esse tema interessante para tratá-lo em algum evento ou alguma instituição enfim de ensino nós estamos à disposição para debatê-lo e para esclarecer alguns pontos que estão nele Professor Edson eu gostaria de agradecer a sua participação parabenizando pelo trabalho e por futuras discussões que acreditamos que sejam fomentadas a partir da leitura e de outras audições de pesquisas semelhantes a do senhor eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos diálogos Obrigado a você foi um prazer Muito obrigada O Diálogos de hoje fica por aqui acompanhe o debate sobre a questão da água também em nossa programação e site Obrigada pela companhia e até a próxima O Diálogos de hoje